Tudo bem com você? Estamos aqui para mais um texto de Salmos, para a nossa série de Salmos, ok? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23. Achamos que conhecemos tudo do Salmo 23, mas grandes coisas o Senhor ainda tem para nos revelar. Bem, quero ler com você o Salmo 23. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta chamada celular, que agora tem Bíblia também nele, né? E quero ler com você, tá? Diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Verso 3, restauro meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E o verso 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E o verso 5, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E o último verso 6 diz, sei, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor ou habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei o quanto o Salmo 23, ele te abençoa. Mas ele é um Salmo escrito há mais de 3 mil anos para um homem que certamente nós conhecemos. Se você não conhece, você precisa conhecer a história do pastor Davi, servo segundo o coração de Deus Davi e o rei Davi. Você precisa tomar conhecimento da vida desse homem. Davi, quando ele escreveu esse Salmo, o Salmo 23, se você for estudar a origem desse Salmo, você descobre, como eu já falei, foi escrito há mais de 3 mil anos pelo rei Davi. Ele era rei. Quando ele escreveu esse Salmo, ele era rei. Só que ele era rei e ele escreveu esse Salmo, mas ele tinha três qualificações que nós podemos destacar rapidamente. Ele era pastor de ovelhas, lembra? Samuel o achou pastoriano ovelhas. Você tem outro filho? Tem outro filho? Tem. Então foi lá e buscou Davi que estava lá pastoriano ovelhinhas e ele era pastor daquelas ovelhas. Então ele tinha um coração de pastor. Mas ele era também, segundo o que a Bíblia nos relata, segundo a história dele, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer, ele também era uma ovelha, ele era filho. Ele reconhecia o seu pai, a soberania do seu Deus. E a outra coisa é que ele era rei. Então quando ele escreve, ele escreve já rei, mas com as qualidades de um pastor e de um servo e de uma ovelha. Por isso Davi, com toda a autoridade de rei, ele escreve o Salmo 23. Porque ele tinha um coração de pastor e um coração de ovelha. Então eu quero falar um pouquinho mais com você dentro dos versos que foram escritos no Salmo 23, que são seis versos. Mas antes eu quero ler para você o que eu falei ontem aqui em nosso culto, né? Porque ontem, na quarta-feira, na sala de oração, a gente pregou sobre o Salmo 23. E hoje nós estamos trazendo um resumo dele para você, para a edificação da sua vida. E eu escrevi uma coisa só para você entender junto comigo. Eu botei assim, ó, o Salmo 23 foi escrito com ações de um pastor, Davi. Com um coração de servo, ovelha, o Davi. E com a autoridade de um rei. Amém? Então toda vez que você lê o Salmo 23, você lembra disso. Lembre que quem escreveu era um rei, mas com um coração de pastor e um coração de ovelha. Por isso ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. E aí eu quero trazer rapidamente para você aqui um entendimento, né? Para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre ele, sobre esse Salmo. E no Salmo, e no verso 1 e 2, ele diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor. A figura que ele reconhece do Senhor ser o seu pastor, com certeza, é porque ele era ovelha. Então a ovelha reconhece o pastor, o pastor reconhece a ovelha. Essa deve ser a nossa característica como ovelha, reconhecer o pastor. E se de alguma maneira, em algum momento, você pastoreia, você cuida de pessoas, não tenha dúvida de que você vai precisar exercer o papel de pastor, que Davi era. Então Davi, ele falou com toda autoridade, o Senhor é o meu pastor. Mas ele sabia do que ele estava falando. Ele era aquele que pegava o rebanho dele, tirava do apreço, conduzia pelo meio do deserto, levava até as águas tranquilos, levava até pastos verdejantes, depois trazia de volta por caminhos retos. Se você identificar todo o Salmo 23, você vai ver que exatamente a postura de Davi foi essa, como um pastor de ovelhas, que ele conhecia muito bem. Então ele sabia do que ele estava falando. Só que agora ele estava se colocando como uma ovelha, como eu e você devemos nos colocar nesse momento, como ovelhas, que temos um pastor, o pastor poderoso, um pastor soberano, o pastor que é acima de todos os pastores. Amém? Então o Salmo 1, o verso 1 e 2 nos traz esse entendimento. Davi não tem dúvida nenhuma de que tudo que ele precisava vinha do Senhor, porque ele diz aqui, ó, de nada terei falta. E outra coisa, ele diz, em vez de pastagem, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. É exatamente a figura do pastor quando pega as ovelhas e leva. Ele passa, normalmente eles passavam pelo deserto, mas o objetivo eram as águas tranquilas. Interessante, a curiosidade é que águas tranquilas era necessário para a vida da ovelha, porque a ovelha, diante de águas turbulentas, elas ficavam muito agitadas e às vezes elas se perdiam e o pastor precisava ir lá buscá-las. Por isso, na continuidade do texto, você vai ver uma coisa interessante. Entre esse ponto do aprisco até as águas tranquilas, os pastos verdejantes, às vezes tinham um caminho que era difícil, que às vezes atrapalhava a vida das ovelhas, às vezes elas se desviavam. Mas uma coisa interessante é que o pastor, em momento nenhum, se afastava das ovelhas. Fosse em pastos verdejantes, fosse em deserto. Por isso que ele fala com toda autoridade, o Senhor é meu pastor e em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Ele tinha certeza disso. No verso 3 e no verso 4, que é o que eu quero compartilhar com você, o verso 3 e o verso 4, depois você anota aí, depois você lê Isaías 40, verso 11, que fala um pouquinho disso. Eu não vou ler esse texto agora, mas lê porque é uma concordância legal com o texto que nós estamos lendo agora do Salmo 23. As ovelhas, elas precisavam ser conduzidas. Olha o que diz aqui nesse verso. Eu li o 3... Não, desculpa, eu não li o 3, tá? Agora o verso 4. Interessante que veredas da justiça são lugares estreitos, lugares menores, lugares retos, lugares que você não pode mudar. Então no meio do deserto tem as veredas, onde o pastor levava as ovelhas. Aqueles caminhos eram os caminhos que o pastor conhecia e que muitas vezes livrava as ovelhas dos homens maus, dos animais e de perigos. Por isso ele está falando assim, olha, o Senhor me restaura o vigor, porque certamente as ovelhas vão chegar cansadas, mas quando ela chega lá, ela tem os pastos verdejantes, ela tem as águas tranquilas para beber uma aguinha, para comer uma graminha e se alimentar. Nós precisamos entender que nós temos um lugar para nos alimentar e esse lugar é na presença do Senhor, amém? Esse lugar é na sua palavra que traz alimento para o nosso espírito e para a nossa alma. Então, no processo das ovelhas irem e virem, Deus é tão misericordioso conosco que às vezes em meio aos perigos, e tinha perigos, porque olha o que o salmista diz aqui, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, era, em algum momento, as ovelhas passavam pelos desertos e ali tinham perigos, tinham perigos, tinha coisas que às vezes podiam comprometer as ovelhas, mas o pastor ali atento, as ovelhas tinham certeza que o pastor estava aguardando. E se em algum momento essas ovelhas se perdessem ou algum animal viesse, o pastor estava protegido, ele estava bem armado, ele estava com duas ferramentas, que uma se chamava vara e outra cajado. Elas tinham uma grande função, tanto a vara quanto o cajado. A vara era uma madeira um pouco menor, o cajado era um pouco maior, com uma envergadura na ponta, como se fosse uma bengala, e elas tinham funções muito específicas, tanto para ajudar ao pastor, como para proteger as ovelhas. Na varinha, de vez em quando, o pastor precisava dar em algum animal que tentava atacar a ovelha, algum lobo, tá? E o cajado muitas vezes servia para o pastor ir pelo caminho, né? E tocando as ovelhas, e segurando ele mesmo, se apoiando, né? Às vezes para subir um monte, ele se apoiava naquele cajado. Mas também, tanto a vara quanto o cajado eram muito bem utilizados para com as ovelhas. Muitas vezes, algumas ovelhas, elas se distraíam, às vezes elas se rebelavam, às vezes elas queriam ter condutas fora das veredas da justiça. Então, muitas vezes, ela queria fazer aquilo que não era justo. E aí, o pastor vinha com a varinha e pá, dava na perninha da ovelha. Em alguns momentos, até acontecia da ovelha se machucar. Sabe o que o pastor fazia? O pastor pegava aquela ovelha, né? E colocava no colo e protegia aquela ovelha. Ela não podia mais andar porque ela estava machucada. Mas era necessário aquele machucado para que ela pudesse aquietar o coração dela. Muitas vezes, as provações vêm para que a gente possa voltar para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído, que é a presença do nosso Deus, ok? E o cajado também. O lugar que eles andavam eram lugares arenosos. Às vezes, vales. Às vezes, montanhas. E às vezes, a ovelha, que enxergava pouquinho, ela caminhava, ela sentia o cheiro longe, mas ela andava pouquinho. Ela enxergava pouquinho. E às vezes, ela podia tender para um vale desse, né? E machucar ou ficar lá. O pastor, por sua vez, ia lá com a varinha, com o cajado, que era o bordão, e pegava pelo pescocinho aquela ovelha e trazia de volta. Assim acontece comigo e com você quando nos desviamos por um caminho que não devemos ir, quando caímos num valezinho que não devemos cair. Por isso o texto fala aqui, né? Por um vale de trevas é morte, né? Então, não é exatamente a morte, mas é um vale que pode levar à morte. Tome cuidado, porque às vezes fazemos caminhos que não têm a ver com o nosso Deus e que nos afastam do nosso pastor, daquele que cuida de nós. Amém? Quero compartilhar com você também o verso 5. Já estamos caminhando aqui para o final. O verso 5 diz assim, olha. Preparas uma mesa ou um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Durante algum tempo, eu ficava muito curioso com esse texto. Até que eu fui tentando descobrir e descobrir o que estava por trás dele. E eu quero falar com você o que eu escrevi para não fugir do meu entendimento. Diz assim, o Senhor não nos livra do homem mau. Ele nos livra da maldade dele. Se você perceber direitinho, né? Quando o salmista fala aqui que ele fala, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, os inimigos vão se levantar. Eles vão aparecer. Mas sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te livrar dele. Você crer nisso? Creia dessa forma. Então, eu botei aqui, entre aspas, uma frase para você guardar no teu coração. A armadura de Deus, que está lá em Gálatas, a armadura de Deus não impede o homem mau de atacar, mas te livra de ser atingido. Aquela armadura de Deus que nós nos revestimos dela, capacete da salvação, coração da justiça, enfim. Toda aquela armadura, ela não nos impede, não impede do inimigo atacar, mas nos livra das armas do inimigo. Amém? Por isso que o salmista diz isso aqui. Tu me honras ungi na minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Diante de quem? Diante dos inimigos. O Senhor não te isola para te abençoar. Escreve isso. O Senhor não te isola para te abençoar. Ele te dá a vitória e te honra diante do teu inimigo. Vou repetir. O Senhor não te isola para te abençoar. Ele te dá a vitória e te honra diante do teu inimigo. Amém? E para a gente concluir esse texto maravilhoso, verso 6, o salmista diz o seguinte. Sei, sei. E isso é uma afirmação que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor ou habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Esse final é lindo, mas o salmista Davi diz o seguinte. Eu sei. Por que ele sabe? Porque ele é ovelha de um pastor soberano, de um pastor maior, de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Inclusive, Davi, ele remete a Cristo o tempo todo. Por quê? Porque ele era pastor. Por quê? Porque ele era servo, filho. E por quê? Porque ele era rei. Quem é Jesus para nós? Jesus foi o bom pastor, aquele que deu a vida por mim e por você. Jesus era servo do Deus vivo. Ele o tempo todo fazia para glorificar o Pai. E Jesus era o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém? Quero finalizar para você dizendo o seguinte. O salmista expressa todo o seu sentimento, razão e fé nesse finalzinho. Ele sabe que como ovelha, o seu pastor, estará ao seu lado todo o tempo. Ele reconhece que tem um lugar, que tem um colo, que tem um abraço, que tem um aprisco para estar. Amém? Depois você, leia comigo, leia, né? Agora nós vamos ler. Apocalipse 7, 15 e 17. Ali aponta para uma realidade onde nós vamos herdar o céu. O lugar onde o nosso bom pastor vai estar nos acolhendo. Amém? Davi sabia disso e eu e você precisamos saber disso também. Que o Senhor possa te abençoar e que você possa guardar no seu coração a sua palavra. Lembrando de uma coisa, o Salmo 23, ele não é para ficar aberto na sua casa. Ele é para estar guardado no teu coração. Amém? É a palavra do Deus Todo-Poderoso, o nosso pastor, o nosso pastor soberano, aquele que nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra e estabelece a sua bênção sobre as nossas vidas. Deus te abençoe. Você e sua casa em nome de Jesus. Deus te abençoe. Legenda por Sônia Ruberti